Pabllo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, Pabllo. Valeu por estar aqui no estúdio do Tarobai Sport. É verdade esse papo de que o cara é o primeiro a chegar, o último a sair, o cara que mais treina mesmo? Como é que é? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com você, Júlio. Estou muito feliz. Um abraço a todo londrinense, cambiense, pessoal da região. Está com saudade? Estava muito. Muita saudade da família, dos amigos. E agora aproveitar um pouco as férias. Falando sobre o Cristiano, é um cara que merece muito tudo o que vem acontecendo na carreira. Eu acho que ele trabalha para isso, ele busca isso. E era o primeiro, era não, é o primeiro a chegar, o último a sair. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, vi isso de perto. Trabalha muito e merece esses prêmios porque fez um ano fantástico. Pabllo, que hoje está no Atlético Paranaense, mas antes o Pabllo chegou a atuar pelo Real Madrid-Bete. Teve uma complicaçãozinha de lesão, depois foi para o Japão, fez gols lá no Japão. E de volta ao Atlético, teve um ano maravilhoso de 2016. Pelas nossas contas, foram 12 gols no ano? É isso aí, 12 gols. 12 gols no ano. A gente até separou alguns. Pode rodar, João, os gols do Pabllo pelo Atlético Paranaense. Alguns pelo Brasileiro da Série A, outros no Campeonato Paranaense também, Copa do Brasil, se eu não me engano. Isso. Né, Pabllo? Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de disputa de uma Libertadores da América por um time paranaense depois de tanto tempo? A gente está representando o Estado, isso a gente deixa muito claro, então a gente pede o apoio de todo torcedor paranaense. A gente sabe da dificuldade que é a Libertadores, a gente ainda vai começar pela pré-Libertadores, que é bem complicado, são em lugares hostis que vamos jogar e vai ser um campeonato muito difícil. A equipe vai voltar para a pré-temporada, tem que voltar bem, todos têm que se representar bem para chegar e dar o melhor nesse campeonato, porque a gente sabe que é o maior campeonato da América, então o objetivo sempre é vencer. Sonho de consumo de qualquer equipe aqui, né? Sim, com certeza. Pabllo, inevitável que as sondagens aconteçam, você foi o artilheiro do Atlético Paranaense na Série A com nove gols marcados. Esse mercado da bola já está agitando, já passou alguma coisa por perto? Cara, eu vou aproveitar as férias, eu deixo isso com meu pai, com a diretoria do clube, estou muito feliz. Que é quem te representa o seu pai, no caso, né? Sim, meu pai cuida de tudo e eu vou deixar isso com ele, com a diretoria do Atlético, porque eu estou muito feliz no clube, quero permanecer, quero disputar essa Libertadores e estou muito feliz. O Atlético é o clube ali que me colocou no mercado do futebol, é o clube que eu cheguei muito novo, tinha 14 anos quando eu cheguei lá e eu estou muito feliz pelo ano que fiz, por ter ajudado nessa vaga na Libertadores. Muito importante você ter falado isso, você quer ficar então no Atlético? Quero, quero muito, gosto muito da cidade, tenho amigos, meus pais moram lá e isso me ajuda muito, estando junto com a minha esposa, que também está bem adaptada à cidade, já morava lá também, então isso facilita muito. Bacana. Pablo, vamos falar de uma situação bem nobre, especial também? Amanhã você está promovendo um jogo beneficente. Onde vai ser esse jogo? Qual o horário desse jogo? Quem que vai vir também, além de você, dos jogadores profissionais de expressão nacional? É um jogo que a gente, junto com a escola do Atlético de Cambé, vamos promover para, em pró de ajudar essas pessoas carentes, para ter um Natal melhor, um Natal mais feliz, um ano novo mais feliz. São entidades de Cambé que vão ser beneficiadas mesmo? Sim, sim, de Cambé. E foi tudo conversado com as pessoas e o David, nosso volante vai vir, o Marcão, o zagueiro, o Nicolas, lateral esquerdo, entre outros jogadores. Que é a turma da região aqui, né? Que é a turma toda da região aqui, de Cambé, Londrina, Arapongas. E vai ser o José Garbellini em Cambé, convido a todos. Qual o horário? Às 17h30. A partir de 17h30, então, amanhã no estádio José Garbellini. Isso, e vai ser muito legal. A gente espera que as pessoas ajudem, é um quilo de alimento não perecível, então, acho que vai ser muito legal, muito importante isso. E junto com o Atlético, com a Escola do Atlético, a gente quer fazer um Natal melhor para as pessoas. Bacana, Pablo. Eu só tenho que agradecer a tua participação aqui no estúdio do Tarouba Esporte. Volte sempre. E é claro que a gente quer rodar muitas vezes clipes de gols seus pelo Atlético Paranaense ou por qualquer equipe que você venha a estar perfilado aí na hora do hino, porque é muito bacana estar mostrando aqui para o público da nossa região que aqui se faz craque e aqui se faz principalmente ser humano de qualidade. Você é um cara muito bacana e parabéns por toda a tua trajetória aí, tá bom, querido? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, que nem eu já disse. E para as crianças, continue jogando futebol, porque a gente sabe que aqui dá bons frutos no futebol brasileiro. Bacana, Pablo. Valeu. E é dessa maneira que por hoje o nosso tempo acabou. A gente se vê amanhã com o Tarouba Esporte e muito mais sobre o nosso esporte local. Valeu. Tchau, tchau.